sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Hoje, eu vou estamos estudando o precioso livro Seara dos Médiuns, que são comentários do espírito Emmanuel através da mediunidade generosa amiga de Francisco Cândido Xavier, acerca de trechos do livro dos Médiuns. Hoje, nós vamos ver uma página intitulada Caridade e Tolerância, que é um comentário da dissertação 13, do capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, que fala das dissertações. E nós vamos ler essa décima terceira dissertação espírita, que está no Livro dos Médiuns, que é uma mensagem pascal. E ele fala assim, quando quiseres receber comunicações de bons espíritos, importa que vos prepareis para este favor, através do recolhimento, pelas puras intenções e o desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Porquanto, lembrai-vos de que o egoísmo é uma causa do atraso de todo o progresso geral. Porquanto, lembrai-vos de que esse egoísmo, que se Deus permite a alguns dentre vós, de receber o sopro daquele de seus filhos, que pela sua conduta souberam merecer a felicidade e compreender sua bondade finita, é que ele quer, por nossa solicitação e tendo em vista nossas boas intenções, vos dá os meios de progredir no seu caminho. Assim, pois, médium, aproveitai desta faculdade que Deus quer vos conceder. Tende fé na mansuetude de nosso mestre. Colocai sempre em prática a caridade. Jamais vos cansei de exercer esta sublime virtude, assim como a tolerância. Que vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. É o meio certo de se entuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de preparar-lhe para vós mesmos uma existência mil vezes ainda mais suave. Que dentre vós, o médium que não se sinta com força para perseverar no ensino espírita, se abstenha, pois não aproveitando a luz que o ilumina, será menos desculpável do que um outro qualquer que deverá espiar sua cegueira. Então é muito interessante, meus amigos, e muitas vezes, em nossas casas espíritas, a gente para no capítulo 30. E esse capítulo 31, a gente não estuda tanto, né? E eu uma vez já estive até pensando que seria até um momento interessante de reunião mediúnica, de estudo, a gente pegar essas mensagens, que são mensagens curtas, e servem para a nossa meditação. Kardec, ele grupou sobre mensagens sobre o espiritismo, sobre os médiums, sobre as sociedades espíritas. E essa, para nós médiums, ela é muito importante. Porque ele fala recolhimento e intenção pura. E desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Então não é uma questão particular, não é? Embora as questões particulares serem respeitáveis. Mas a gente precisa ter uma visão mais ampla da tarefa mediúnica. E é nesse exercício do bem, nessa vontade de servir, que a gente vai progredindo nesse caminho. Que a gente vai vencendo esse egoísmo que é tão nosso conhecido. E a gente vai pensando no progresso geral. A gente vai pensando na bondade de Deus. A gente vai pensando na nossa posição, como ele diz aqui, de não se cansar. Ter a tolerância, não é? Ter a tolerância entre as nossas ações e a nossa consciência. Quer dizer, aquilo que a gente aprende e o que a gente pratica. E é muito bom, porque se houver coerência, é a paz. A gente já experimenta uma grande inquietação quando a gente não tem uma coerência de atitudes. E aí a doutrina vai nos ajudando a nos respeitarmos também no nosso nível evolutivo. Mas sabendo sempre o que é que nós já podemos fazer. E sabendo sempre o que é a meta. E tendo a consciência que a conta chega, não é? A conta chega. Se eu escolho, usando o meu livre-arbítrio, agir de tal ou qual maneira, com toda certeza, isso vai ter uma consequência na minha vida. Então, acerca dessa belíssima orientação de Pascal. Vou falar de novo, meus amigos. É o capítulo 31, item 13. A décima terceira comunicação de Pascal para os médios. E Emmanuel, ele intitula Caridade e Tolerância, é o comentário dessa dissertação que ele recebeu na reunião pública de 16 de maio de 1960. E ele coloca assim para a gente. Milhares de criaturas esperavam-no, coroado de louros, numa carruagem de glória. Ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, o cetro imponente, o laurel dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o verbo supremo, a excepção de riquezas, os espetáculos de poder, a escolta angélica, as sentenças inapeláveis. Jesus, porém, caminha entre os homens, a maneira de servidor vulgar, de vilarejo em vilarejo. E a gente faz uma pausa aqui, porque quase sempre a nossa visão do triunfador é esse. É aquela pessoa que se apresenta de uma forma majestosa, portentosa, uma certa imponência, o respeito de uma coletividade. Esse a gente fala assim, esse aí é o vencedor. Aquela pessoa que caminha com orgulho, exibindo as posses ou tudo aquilo que ele conseguiu ganhar em função da sua ação, seja nesta ou naquela área, ter uma escolta, quer dizer, ter aqueles seguidores que estão ali, esta é a visão que o mundo tem. Do triunfador, daquela criatura que merece o meu tempo, o meu respeito, a minha visão. Essa é a proposta de sucesso do ponto de vista material. Mas Jesus vem como esse servo, andando de vilarejo em vilarejo. Continua Emmanuel. Veste-se conforme as usanças dos que o cercam. Então, ele na carpintaria, sendo da tribo de Davi. Ele se veste de acordo com aqueles contemporâneos do seu momento. É com aquela simplicidade, não fugindo a realizar as suas tarefas, mas dentro das condições que o seu nascimento apresenta. Vamos lembrar, meus amigos, estamos nos aproximando da comemoração do Natal de Jesus e muitas pessoas lembram da árvore, mas esquecem o presépio. Aqui em casa, o Hebre, artista plástico, então, se aprimora e faz com muito gosto a decoração, tudo isso. Mas ele fala assim, ah, você sem o presépio não vive. É a peça principal. E ele até concebeu uma vila que seria a vila em que Jesus nasceu, né? Ele concebeu, fez uma concepção artística. E assim foi montado o presépio da nossa casa, né? E muito interessante que foi montado através de sucata. É material que ele foi recolhendo na rua e foi juntando. Isso tem tudo a ver com Jesus, né? Porque o que foi oferecido por Jesus? Não foi o berço limpinho, não foi o quarto da hospedaria, não foi isso, não. Ele foi lá junto à sucata, no local, né? Foi ajeitado o local ali naquela estrebaria. Com aquela condição muito difícil, a gente fica pensando no trabalho de José e Maria para fazer da estrebaria uma maternidade. Olha que trabalho bonito. Mas foi o que a gente ofereceu. Então, a gente aqui, na família, sempre fala da importância do presépio. A gente até lembra, né? Mãezinha, a tia Diva e a Tirene, que tiveram a formação católica, no momento que elas vinham passar o Natal aqui com a gente, chegava, era bom dia, boa tarde, boa noite, tomávamos a bênção, e iam às três e ficavam junto ao presépio fazendo as orações. E com muita alegria, né? E olhando com muita alegria na lembrança de Jesus, né? E aí continua Emmanuel a nos falar. Vamos lembrar que ele ia muito na casa de Ladro, quando estava em Petânia, na casa de Simão Pedro, eram esses lares que ele ia. E todo lugar que ele chegava, ele aproveitava para fazer a pregação da Boa Nova. Porque foi para isso que ele veio. Ele sempre falou, eu vim para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então, ele vem para fazer isso, né? Ouve, atenciosamente, mulheres consideradas desprezíveis. Meus amigos, isto é importantíssimo. Esse momento de escuta, e escuta atenciosa. Porque muitas vezes eu escuto com atenção aquela pessoa que tem uma determinada posição, que tem um determinado brilho, que tem um determinado prestígio, que vai me ensinar, ou vai me emprestar, ou vai me conceder alguma vantagem. Pode ser até a vantagem do conhecimento. Essa eu tenho atenção, eu tenho todo o tempo. Mas quando chegam aquelas pessoas consideradas desprezíveis, quer dizer, é o morador de rua, a população de rua, é aquela pessoa complicadona, complicada mesmo, que cria problema em tudo que é lugar, e fala assim, Deus, eu quero falar com você. E a gente fala assim, ah, meu Deus do céu. A gente às vezes até para um pouquinho, mas sem aquela boa vontade, que a escuta, a boa escuta, vai exigir essa boa vontade e essa disponibilidade. Jesus, ele ouve. Ele ouve aquela fala que a criatura vai trazer e que a gente sabe que, dada a sua condição, não é a fala elevada dos anjos. É uma fala mesclada de grandes transtornos, complicações, dificuldades. E é por isso, meus amigos, que estamos aqui. aprendendo a ouvir, aprendendo a falar, aprendendo a ser legitimamente cristãos. E a Rádio Rio de Janeiro vai desempenhando esse papel junto a todos nós, oferecendo essa programação de qualidade, em que a gente pode se informar, sim, porque não é uma rádio de alienação. É uma rádio que cumpre o seu papel. Então, temos noticiário, temos música e temos as conversas, os estudos da doutrina e contextualizando com o nosso momento atual. Isso tudo, gente, é preparação. Preparação para o exercício cristão na nossa vida cotidiana. E continua, então, Emmanuel dizendo assim, Atende a homens conhecidos por malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Abraça crianças desamparadas. Socorre doentes anônimos. Acolhe a todos por amigos, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Recebe remoques e injúrias de quanto lhe exigem sinais do Espírito. E parte do mundo, banido entre ladrões, sobre violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma, condena ou amaldiçoa. Mas sim, suporta e ajuda sempre, respeitando-nos seus ofensores, filhos de Deus, que o tempo renovará. Então, queridos, Jesus exemplifica. E é muito interessante que Emmanuel aqui nos traz as questões do dia a dia. que é, eu vivo de acordo com as condições da minha reencarnação? Eu aceito a minha condição reencarnatória? Eu consigo ter uma boa escuta? Eu consigo ter um bom atendimento? Eu consigo compartilhar com aquelas pessoas que às vezes são consideradas como indignas, sem pensar assim, o que é que vão falar de mim? O que é que vão achar que eu sou? Eu consigo abraçar as crianças desamparadas? E a gente se lembra das nossas inúmeras instituições, todas as nossas instituições, com o trabalho, junto a essa infância, junto aos doentes, junto aos famintos. E será que eu consigo, nesse trabalho, olhar o outro como meu amigo, como meu irmão? Ou eu assumo aquela posição do benfeitor, do superior por inferior? E falar assim, ah, pobre, coitado, se não fosse eu, ele não teria nada. Qual é o meu sentimento, a minha motivação? E aí, e se, diante daqueles que eu ajudo, ou diante do grupo que eu estou, eu não sou compreendido, eu sou injuriado, eu sou ironizado, como é que eu acolho essa reação dos meus irmãos? E ele coloca que Jesus, até o final, ele é crucificado, é uma morte indigna, é uma morte, porque só é trazida para o estelerado, para aquelas almas, os piores seres sociais, daquele momento, da sociedade, entre ladrões, mas em nenhum momento, ele condena ou amaldiçoa. Mesmo sofrendo, naqueles últimos momentos, a violência, a ironia, ele não condena, nem amaldiçoa, mas ele suporta, passa por aquela questão, e ajuda sempre. respeitando os ofensores, filho de Deus, que o tempo renovará. Aí, Emmanuel vai começar a falar para a gente, como médios, como trabalhadores, na casa espírita, vamos prestar atenção? Ele fala assim, também na doutrina espírita, indene de todo cárcere dogmático, a indagação campeia livremente. Cristianismo redivivo, qual acontecia na época, da presença direta do Senhor, junto dela, hoje enxameiam, de mistura com os corações generosos, que amam e auxiliam, as antigas legiões, dos desesperados, dos escarnecedores, dos indecisos, dos investigadores contumazes, dos inquisidores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos céticos frios e dos ignorantes, sequiosos de privilégios por doentes da alma. Então, amigos, a gente tem conversado muito sobre isso. Quem é que chega à casa espírita? Aquele que quer entender Jesus de um jeito ou de outro. E quem é que quer entender Jesus? São os equilibrados, os sensatos, os respeitadores, os bons, os equilibrados? Não, é isso. Os desesperados, escarnecedores, os indecisos, os investigadores, que estão sempre procurando a verdade, os inquisidores de opinião, perseguidores gratuitos, gênios, pessoas que são inteligentíssimas, mas que são improdutivas, aqueles que não acreditam em nada. E aquela criatura que é ignorante, mas ela quer todos os privilégios, ela quer chegar e quer ter toda a atenção, a configuração daquilo que ela ainda não possui em termos de conhecimento e em termos de trabalho. São os doentes da alma. E continua, então, Emmanuel, encerrando essa belíssima página, cujo título é Caridade e Tolerância, que é um comentário do capítulo 31 à dissertação 13 do livro Seara dos Médiuns, uma mensagem recebida na reunião pública 16 de maio de 1960. E ele encerra dizendo assim, Entretanto, se Jesus, que foi o embaixador divino para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir delas, nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo uns dos outros? Olha só, gente. É por isso que em nossas atividades precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. E é muito lindo porque a nossa proposta é ser um médium com Jesus, exercer a mediunidade com Jesus. E aí passaremos por esses desafios todos, daqueles que chegam, que são os doentes da alma, que vão se socorrer da atividade mediúnica organizada nessas casas, nas nossas casas de espíritas, que compõem no seu bojo o padrão de conduta cristã. E Jesus passou tudo isso. É o nosso mestre da transferência. Então ele diz que a gente precisa de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. Então, meus amigos, que sejam esses doentes do corpo e da alma tão bem acolhidos conforme nós fomos um dia. Pode até ser que nessa encarnação não chegássemos pela dor, chegamos equilibrados, procurando um conhecimento, alguma questão assim. Mas a gente não tem a noção desse acolhimento ao longo da nossa vida de espíritos imortais. A gente, muitas vezes, não percebe porque hoje somos esse trabalhador. Esse trabalhador que tem na consciência que precisa se dedicar, precisa disciplinar, precisa dar o máximo. Por que será que é assim? Qual foi o contrato assinado na espiritualidade? Quais são os guias que avalizaram a nossa reencarnação e que muitas vezes de forma anônima e silenciosa sustentam a nossa trajetória para que nós não caiamos de novo nas armadilhas da ilusão, nas armadilhas do orgulho, da pretensão de sermos aquilo que ainda não somos? Então, amados irmãos, que Jesus continue a ser a nossa referência no trato da conduta, no trato, no exercício da nossa tarefa como médios e como tarefeiros na casa espírita. E na hora em que a coisa apertar muito e que vier a vontade de existir, que a gente lembre de um desses aspectos que Emmanuel trouxe nessa página e permaneçamos em prece e de pé. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. Música 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 E aí